O Brasil está isolado até no seu pensamento, até na sua consciência. Estamos ali dentro de uma caverna bem profunda, nessa visão do que está acontecendo no mundo. O mundo está ficando cada vez muito mais instável, muito mais perigoso. E o Brasil está cada vez, relativamente falando, cada vez mais indefeso em todos os frontos. Todos os frontos, né? Terra, mar e ar. E vamos lembrar, o comandante aqui colocou muito bem a questão cibernética, estamos sendo observados aqui a todo momento, a questão aeroespacial, a gente está completamente avassalado aí, não lançamos nenhum foguete, tem país que nem existia, já está lançando foguete cada um por mês, e tem país aí que nem existia quando o Brasil já tinha 200 anos de instituições, agora estão lançando foguete, a gente está aqui ainda discutindo se devemos lançar foguete ou não. Enfim, em termos da questão da bomba atômica, sim, precisamos falar dela. Precisamos, no mínimo, ter algum tipo de proteção, ou a capacidade de fazer a bomba atômica, que a gente não vai fazer para romper um contrato internacional. Mas a gente precisa da capacidade de ter a bomba, sim. Isso é importante. Só para dissuasão de tudo o que está acontecendo no mundo, o mundo está ficando completamente instável.